Quero, não me quero, quem me quer, não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Essa música, Todo Mundo Vai Sofrer, gravada por Marília Mendonça em 2019, fala de relacionamentos não correspondidos. Mas após a morte da Rainha da Sofrência, a música passou a ser cantada pelos fãs como forma de compartilhar a dor após a tragédia no interior de Minas Gerais, em que morreram Marília Mendonça, um produtor, um tio dela, além do piloto e copiloto do avião. No canal oficial da cantora, o clipe com a música já foi visto mais de 400 milhões de vezes. Se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça. Apesar da curta carreira como cantora, Marília Mendonça deixou um legado inesquecível. Foi um sucesso atrás do outro. As letras recheadas de muita sofrência e sentimentos não correspondidos, traições e até o empoderamento da mulher transformaram Marília na Rainha da Sofrência. Mas foi o vozeirão dessa goiana de Cristianópolis quem cantou o Brasil. Marília Mendonça explodiu nas paradas de sucesso em 2016 com a música Infiel. Consolidada como a principal representante do estilo conhecido como feminejo, Marília Mendonça cantou em todos os cantos do Brasil. Por onde passou, não mostrou apenas talento no palco. Ela conquistou uma legião de admiradores, também por causa da simplicidade. Apesar da fama, Marília manteve a humildade e o contato com o público. Quando fazia show na região ou estava em Goiânia descansando, Marília não dispensava a galinhada desse restaurante popular, que funciona 24 horas na Avenida Castelo Branco, na região de Campinas, em Goiânia. Esse policial civil já encontrou Marília no restaurante quando foi jantar no local. E eu achei legal, com a tela de sucesso, comendo aqui na madrugada, num local tão simples e humilde, apesar da comida ser gostosa. Aí a funcionária falou assim, não, ela vem aqui sempre com a equipe dela, após os shows dela, os compromissos dela. Funcionária do restaurante há 13 anos, Cleide era quem atendia Marília Mendonça, sempre durante a noite ou madrugada. Com a equipe da produção, na companhia da mãe e até de outros cantores famosos, ela sempre pedia o mesmo prato, galinhada. Emocionada, a Cleide nos mostra a mesa favorita de Marília Mendonça, ali mesmo na calçada. Ela nunca gostou de reservas, ela sempre gostou de estar perto das pessoas. E ela nunca pediu reservas, ela sempre chegou aqui e sempre gostou de sentar neste lugar, que as mesas aqui... Ela sempre fazia questão de sentar na mesa da calçada mesmo? É, sempre na mesa da calçada. Lá dentro ela sentou uma vez, porque estava frio. Mas ela, mesmo com muitas pessoas passando... E se alguém pedisse para tirar foto, ela tirava, sem assim falar não, e sempre agradável. Quando soube da morte de Marília Mendonça, a Cleide diz que demorou a acreditar na notícia. Além das fotos tiradas com a cantora, Cleide guarda outra recordação. A cantora e compositora Marília Mendonça esteve aqui no restaurante várias vezes, cerca de pelo menos 10 vezes, sempre durante a madrugada. Numa dessas vindas aqui ao restaurante, olha o que a Marília esqueceu aqui. Essa taça... Essa taça é dela. É do Marília Mendonça. Ela já chegou com essa taça na mão. Ela chegou com essa taça na mão. A Cleide guardou essa taça. A intenção era devolver para a Marília. Sim, a intenção era eu devolver essa taça para ela. Porque na realidade, eu acho que ela nem lembrava. Só que eu guardei com tanto carinho para entregar para ela, nas mãos dela, que eu sabia que ela ia voltar aqui. Como sempre ela voltava. Infelizmente, eu não vou poder entregar para ela. Mas assim, muita tristeza. E a Cleide tem tantos ciúmes aqui com essa taça, que ela inclusive levou para casa, guardada, para quando a Marília viesse aqui, você devolver para ela. Sim, seria essa a minha intenção, de devolver a taça na mão dela. Porque eu peguei e sabia que era dela, e essa era a minha intenção. Mas infelizmente, o destino foi um pouco irônico com a gente, e umas pessoas vai primeiro do que a gente. O que essa taça representa para você hoje? Hoje, essa taça é como se eu estivesse ainda em contato com ela. É uma coisa meio assim, meio automática, assim, sabe? Que quando eu vejo essa taça, eu guardo ela dentro do meu guarda-roupa, para ninguém pegar. Eu tenho uns netinhos, eles podem pegar. Aí eu guardo ela dentro do meu guarda-roupa, e assim, toda vez que eu olho nessa taça, até mesmo antes de acontecer esse fato. Você já tinha ciúmes dela antes do acidente com a Marília? Interpreendente. E até já comentei com alguém, eu falei, ó, tem uma taça da Marília. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, tá guardadinha. Que a intenção era devolver para ela mesmo. O que você lembra do dia? Como é que estava? O que aconteceu aqui no dia que a Marília esteve aqui e que esqueceu a taça? Ela estava muito festiva, muito festiva, porque foi assim que ela descobriu que estava grávida. Ela estava muito festiva. E assim, não sei por qual foi os outros motivos que levou àquela alegria. Estava muito feliz. Estava muito feliz. Ela sentou lá fora e conversando e brincando, e com todo mundo, e perguntando, cadê a galinhada, cadê a galinhada? Porque ela gostava muito da galinhada, muito mesmo. Mas o que tem nessa galinhada que tanto agradava a rainha da sofrência? É o que vamos descobrir agora. Você mostra para a gente qual é a galinhada que conquistou a Marília Mendonça aqui? Sim, pode entrar aqui. Vamos entrar na cozinha, protegido aqui com a touca. A gente vai entrar para conhecer a galinhada que conquistou a Marília Mendonça. O pessoal está preparando aqui, porque aqui funciona 24 horas. A qualquer hora do dia ou da noite, encontra comida aqui. Tem bife, tem muita coisa aqui. Mas aqui está a galinhada, Cleide. A galinhada que a Marília Mendonça gostava era essa galinhada. Essa é a galinhada que ela gostava. E todas as vezes ela pedia o mesmo prato? Mesmo prato. Aqui está cozinhando o frango, que era só esse prato que ela pedia. Quando a Marília vinha aqui, a senhora já preparou o prato para a Marília? Já sim. Já sim. Sempre pedia galinhada? Galinhada, uma galinhada grande, bastante ovo. Ovo? É, porque ela comia muito ovo. Então, junto com a galinhada ela comia ovo? Comia muito ovo. E ela ficava ali, tomava uma cervejinha, até agora estava sentada naquela mesa 1 ali. Sempre muito simpática, como é que era? Simpática. Super legal. Como eu sou baixinha, ela tirou uma foto de 5 mil, deitada assim na minha cabeça. Brincalhona. Muito legal ela, muito brincalhona. Vai deixar muita saudade. Senti muita saudade assim, ó. Das minhas. Penso toda hora nela assim, como que foi morrer tão jovem, hein? Com todo o capricho, Cleide montou um prato para a gente igual ao que fazia para a cantora Marília Mendonça. Bem caprichado, afinal, ela sempre estava cercada por amigos e parentes. Vou aqui tirar a minha máscara. Claro. E eu quero saber como é que é o sabor aqui, ó. Ovo, alface, tomate. Agora, Cleide, salada ela comia ou não? Não, ela não era muito salada, não. Ela, o negócio dela, era galinhada mesmo. É o frango. É boa. Né? Tem razão da Marília ter gostado. Qual é a imagem da Marília Mendonça que vai ficar na sua cabeça, Cleide? Ela chegando e falando para mim, o moço do sorriso. E eu quero a galinhada, hein? Já está pronta? Isso é como se ela estivesse falando para mim agora. Sempre carinhosa com os clientes e funcionários do restaurante, Marília não só tirava fotos, ela fazia até lista para mandar abraços para os amigos dos fãs. Alô, Ana Paula, Aline, Ivone, Vanessa, Carla, Coleta, Genilda. Um beijo da Marília Mendonça para você, meus amoros. Daniela, que era amiga e cuidava dos dentes de Marília Mendonça. se emociona ao lembrar de quando viu Marília entrar no consultório dela pela primeira vez. Aquela menina tímida, com o cabelo grande, um vestido estampado, tão linda. E eu olhei para ela assim e senti como se fosse minha filha. E eu falei para ela, Marília, você tem a idade da minha filha. E ela falou, sério, doutora? Eu falei, sério. E eu falei para ela assim, menina, você tem ideia do sucesso que você vai fazer? E Marília Mendonça não mudou o jeito de ser por causa da fama. Que o diga a também cantora Marcela Murphy. Durante um show na cidade de Trindade, a equipe da Record TV acompanhou Marcela até o camarim, onde conheceu Marília Mendonça. Eu vou pedir ajuda para realizar um sonho, posso? Posso realizar um sonho? Só uma. Essa aqui. Sou cantora aqui em Trindade. Posso? Fazer o quê? Sou cantora aqui em Trindade. Canta uma música para ele, você pode entrar. E ei, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Convenceu ou não? Corrente. Não, eu sou fã, eu sou fã mesmo. Olha aqui, tem uma cantora aqui. Ah, não chora, não chora. Esse cara também. Esse dia foi inesquecível para Marcela. Além de conhecer Marília Mendonça, ela ainda foi convidada para cantar no palco com a Rainha da Sofrência. Eu vou curar, eu sou fã, 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 eu sou fã. Essas imagens da Marcela Murphy cantando com a Marília Mendonça em Trindade foram gravadas em agosto de 2016, quando a Marília estava completando um ano de carreira como cantora. Me conta o seguinte, ficou inesquecível aquele momento para você? Foi um divisor de águas, né, para a minha carreira. Estava também começando, estava começando a fazer meus showzinhos e foi um divisor de águas. Eu me senti a pessoa mais abençoada do mundo. Porque ela te recebeu no camarim e também foi para o palco, né? Sim, me recebeu no camarim, me abraçou calorosamente. Ela é uma pessoa muito humilde e no palco, para 7 mil pessoas, ela apoiou. Ela falou que mulher tem que apoiar a mulher. Ela falou que a gente não pode ser rival uma da outra, mas sim um ajudar a outra. E isso, para mim, para uma pessoa que estava começando a carreira, foi extremamente lindo eu ver ela falar isso. E ela falou isso no palco, né? Exatamente, no palco. Ela falou que a gente tinha que apoiar os cantores que estavam começando e que mulher tinha que apoiar a mulher e não ser rival de mulher. E na família, não é só a Marcela que é fã da Marília Mendonça. O pai dela, que tem um bar em Trindade e também gosta de cantar, virou fã da rainha da sofrência. A música preferida de pai e filha é Estrelinha. O Jorge Batista, mais conhecido como Ed Murphy, conta por quê. Porque eu aprendi a cantar essa música, que minha filha pediu, que eu gosto mais de Paulo Paulino também. Aí minha filha pediu, pai, aprenda essa música para a gente cantar junto. Aí eu fiz questão de aprender. E pela Marília, que eu gostei demais, foi uma das músicas dela que eu mais gostei. Então essa também vai ficar? Vai ficar eternamente no meu coração. Toda vez que eu cantar, eu estou me lembrando dela. E toda vez que canta, se emociona? Sim. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sai lá no céu aquela estrelinha. E eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te ver. Difícil mesmo foi ver a Marcela eleger a melhor música de Marília Mendonça. Afinal, como fã, ela gosta de todas. Como tinha que escolher apenas uma, Marcela elegeu Troca de Calçada, como a música número 1 de Marília Mendonça. E o amor pela cantora goiana é tanto que o símbolo da turnê Todos os Cantos se transformou em um dos cantos. mais pedidos nos estúdios de tatuagem. Esse comerciante gosta tanto de Marília Mendonça, que tatuou o símbolo no braço. O passo a passo da tatuagem foi registrado em vídeo. Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se eu te fechar em uma porta, a outra pra você eu abrirei. O tatu aqui, a tatuagem da Marília Mendonça, pra sempre. E essa era Marília Mendonça. No palco, cantando para uma multidão ou nos lugares simples com os amigos. Sempre sorridente, alegre e alto astral. É assim que todos querem lembrar dessa estrela que nos deixou tem uma semana. Ela deixou uma alegria muito grande em meu coração. Uma alegria de viver. Uma alegria, assim, que não mede esforço pra fazer a felicidade de alguém. Ela fazia música com o coração, com a alma. E poucos compositores vão conseguir fazer o que ela fazia. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha. Ela brilha mais toda vez que te vê.